Bom dia, gente! Dia de consulta hoje, meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer consulta. E hoje tem alguém aqui que vai só dizer, nós duas vamos sofrer, né? Mas eu vou sofrer mais. É, ela vai arrancar dois sisos hoje, gente. Pensa, eu tô com essas faixinhas, já não precisava mais usar, eu acho. Mas eu tô com essas faixinhas porque, como eu vou fazer canal, eu sei que o meu rosto vai inchar. E eu não quero mais que o meu rosto enche. Já basta um inchaço da cirurgia que ainda tá bem inchada a minha testa, a minha cabeça. Amor, acho que tu não vai fazer canal hoje. E aqui um pouquinho? Se for só restauração aí é tranquilo. Porque eu acho que tem que fazer canal em alguns dentes. Mas enfim, tem uma consulta agora com a minha reumatologista, pra ver o que ela acha dos exames, já é o retorno, né? E depois tem os dentinhos da Kali pra... Eu não sei. Vocês vão acompanhar aí um pouquinho da consulta da reumatologista e como vai ser o dia a dia aí. Bora pra consulta. Pode ver que aqui vai me encher bastante. E dentro da articulação, ele não viu nada? Não. Pois é, parece que é um edê no estéreo. Gente, saímos lá da consulta. E aparentemente, ela só pediu pra aumentar a dosagem e refazer os exames. Porque quando eu fiz os exames, eu tinha tomado uma dose muito alta de corticoide e isso pode ter cortado o efeito real de como eu tava. Então, vamos ter que refazer os exames daqui a dois meses. E já aproveitando pra vir aqui no shopping almoçar com o dentista. Porque depois do dentista, a Kali não vai poder comer direito. Então, eu não vou passar com ele. E tem tempo, tem duas horas. Então, agora comer. Almocinho de hoje, gente. Eu vou comer um crepe. E a Kali vai comer um dog. Já tô comendo. É, já tá comendo. A gente pegou um calzone de galá aqui pra experimentar. Será que é bom? Crepezinho do Bulldogs e dog do Bulldogs, gente. Melhor dog que tem. Quem vier pra Floripa ou São José e passar aqui no shopping, eu trago a sua Floripa. Toma um no Bulldogs e me passe um feedback. Porque, gente, o melhor é que o melhor é que o melhor é que o pessoal. É, gente. Do almoço direto pro dentista. Se não escovar o dedo, sem nada. Foi tarde, eu da dentista. Não, eu ouvi só. E a gente trouxe escova e passa. Mas esquecendo. Fazendo tudo. Então, bora. Vamos ver se a Kali vai ficar muito mal. Ah, eu canto de dentista. É, chegou a hora, amor. Ela tá numa ansiedade, num nervosismo. Ah, é? Que tu nem sabe. Que chega a se cremer, roer unha. Tá estressada. Tu toma alguma medicação, tá? Tô. Aí, gente, tirou três no início. Fez um draminha, não é, amor? Ficou com medo. Ficou com medo, mas ia. Aí, falou de tirar um só. Ia tirar dois. No final, tirou três. Calma, calma, calma que ela levanta a cadeira. Não faz força. Não, não pode levantar ainda, né? Não faz força. Não sai correndo, fica deitadinha. Olha só, gente. Os três dentão. A gente tem o outro dela em casa. Vamos fazer um... Vamos fazer um colar agora. Nossa! Esse daí de tão grande dá pra ganhar um dinheiro se botar debaixo do travesseiro. Ai, tô rindo, mas agora é minha vez, gente. Eu sofro também, viu? Ai, ai, ai. É, gente. Tá com a boca torta. O meu... A minha restauração foi muito de boa. Eu não senti absolutamente nada. Nada. O cara foi com anestesia, né? Mas, normalmente, a gente sente anestesia. Eu não senti nada. A Kali já foi mais sofridinha. Ela veio. No início, eu cheguei a tirar um. A gente veio pra tirar dois. Ela tava sofrendo tanto. Falei, tira um só. Tá, gente. No final, tirou três cinzas. Começou a ficar de boa. Ela tá sangrando, né? E o meu rosto também ficou inchado. Nada. O da Kali já ficou mais inchadinho. Mais normal, né, amor? E agora vamos pra casa. Pra se a gente não pega o fio. Chegamos em casa, gente. E ó como é que tá. Tá com gelinho na cara. Né, amor? E deixa eu mostrar pra vocês aqui o dentinho dela. Os três dentinhos, né? Ou melhor, os dentões. Olha só, gente. Três cisos. Não é fácil. O que você vai fazer do dente aqui? E eu só vou fazer do dente nada. Tem presente? Tem amanhã uma pizza. Que tu não vai poder comer. Amanhã é aniversário da minha mãe, gente. E a gente marcou pizza. Que ela não sabe. E mais um monte de coisa pra comer. Eu falei pra ti. Remarca, amor. Remarca. Remarca. E ela não quis. Quis tirar os cisos um dia antes. Sabendo que ela tinha um monte dessas coisas pra fazer. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo.